Alô meu povo, vamos nessa, vamos lá, é a cavalgada mais esperada do ano, cavalgada cavalinho de pau da Escolinha e da creche municipal de Água Boa. Água Boa está em festa, é a cavalgada da Escolinha e da creche municipal. Toda a magia de nossa criançada em uma cavalgada que você nunca viu. Alô meu povo, alô meu povo, vamos que vamos, é festa, recebendo todos os cavaleiros e damas, que beleza, toda a beleza da criançada, da Escolinha e da creche municipal de Água Boa. Tá bonito de se ver, chega pra cá moçada, vamos acompanhar essa belíssima cavalgada, é a primeira cavalgada, cavalinho de pau da Escolinha e da creche municipal de Água Boa. Nossos agradecimentos a toda a comunidade que participa conosco. Nosso muito obrigado a todos os pais que de forma espetacular abraçaram o nosso evento. Olha nossos parabéns e agradecimentos também a todos os professores, a todos os funcionários da Escolinha e da creche municipal, que de forma espetacular também estão promovendo este evento. É a primeira cavalgada, cavalinho de pau da Escolinha e da creche municipal de Água Boa. Tá bonito, tá bonito, vamos, vamos que vamos, cavalgada, cavalinho de pau. Muito obrigado a Prefeitura Municipal de Água Boa também pelo patrocínio. Alô, Fabão, presidente da Câmara Municipal de Água Boa também, nosso muito obrigado. Nosso alô e agradecimento também a todo o pessoal da padaria Nova Aliança. Muito obrigado pelo patrocínio, colaborando também com a nossa cavalgada. E daqui a pouquinho tem show com o Zil dos Teclados e a Nelson, logo mais na Praça Central, fechando a nossa cavalgada. Que beleza, tá bonito de se ver e você vem comigo, vem com a gente. A magia está no ar, fez fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. Uma peca invocada, um pingente no chapéu, ouço um alaçã, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de piano, quem gosta de rodeio bate forte com amor. Nosso muito obrigado também a Jerusa, que nos doou uma leitua assada e colaborou de montão aí com o nosso evento. Muito obrigado pela parceria, pelo patrocínio também. A de paz inteiro, nesta dia interior. Vamos nessa, vamos que vamos. É a cavalgada, cavalinho de pau da Escolinha e da creche municipal de Água Boa. Daqui a pouquinho teremos para finalizar barraquinhas, brincadeiras e muita música. Eu toquei o meu berrante para chamar a atenção e no som da caminhonete estou ouvindo um batidão. O chapéu de água larga, 30x cor de carvão, esconde o meu olhar morreiro carregado. Uma cavalgada que água boa para, para assistir. Cavalgada, cavalinho de pau. Nossos parabéns a todos os professores e também funcionários que se empenharam de montão para realizar este maravilhoso evento. Muito obrigado a todos que de uma forma ou de outra colaboraram. Parabéns, parabéns a todos. E vamos que vamos. Daqui a pouquinho tem show com o Gil dos Teclados e a Delson. Alô Gil, vá preparando o teclado aí, daqui a pouquinho a gente está chegando por aí. Alô Adelson, prepara a garganta menino, já já tem show de forró. Cavalgada, cavalinho de pau. Daqui a pouquinho a gente se encontra na Praça Municipal de Água Boa, onde estaremos finalizando o evento. Nosso muito obrigado a todos que colaboraram, a todos os patrocinadores, amigos, amigas, toda a comunidade em geral. Cavalgada, cavalinho de pau. A primeira cavalgada realizada pela Escolinha e também pela Creche Municipal. Uma cavalgada diferente. Toda a beleza da criançada. Que bacana de se ver. Daqui a pouquinho a gente finaliza na Praça Central de Água Boa. Muito obrigado aos patrocinadores Prefeitura Municipal, ao vereador Fabão, Polícia Militar, pela segurança em nosso evento. E também nossa parceira padaria Nova Aliança. Nosso agradecimento também a Jerusa, que colaborou com o nosso evento. E todos os demais colaboradores, nosso muito obrigado. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Alô, meu povo, vamos nessa, vamos lá. É a cavalgada mais esperada do ano. Cavalgada, cavalinho de pau da Escolinha e da Creche Municipal de Água Boa. Essa cavalgada, eu gostaria de pedir agora um minuto de silêncio para que as crianças cantem o hino nacional. Vai dar só isso aqui. Todo mundo agora na posição, tá? Para dar início ao hino nacional. Prontinho aí, chefe? Está aberta agora a primeira cavalgada 2019. Obrigada a todos. Agora, o hino nacional. Esquentar, esquentar. Não, né? Ai, queridas? Foi, que queridas? Música Está aqui na palha, aí fala que está aqui na palha Música 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 Alô, meu povo, vamos nessa, vamos lá, é a cavalgada mais esperada do ano, cavalgada, cavalinho de pau da Escolinha e da creche municipal de Água Boa. Música Música Toda a magia de nossa criançada em uma cavalgada que você nunca viu. Música Música Tá bonito de se ver, tá bonito de se ver, chega pra cá, moçada, vamos acompanhar essa belíssima cavalgada, é a primeira cavalgada, cavalinho de pau da Escolinha e da creche municipal de Água Boa. Música 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 Nossos agradecimentos a toda a comunidade que participa conosco, nosso muito obrigado a todos os pais que de forma espetacular abraçaram o nosso evento. Música 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 Vou sair da cidade pra morar no mar Tocar o tchô-tchô pelo chão do lugar Minha casa na praia eu vou botar a ver O meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botim, na peneira as mãos Tocar o meu piano, pôr no miralão A porra colada e bebendo cachaça Quando era gravado, a vaqueira massa Não vou pôr pra negar, vou vir a fazenda Salar o meu cavalo, entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou jogar o pão no chão Eu vou pro negar, vou vir a fazenda Salar o meu cavalo, entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, desculpa que safadão Solta o sol, meu patrão! Respeita, filho, hein? Loçarei da cidade, pra morar no mar Tocar o sol, o senhor, pelo cheiro do lugar Minha casa na praia, eu vou botar a ver O escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botim, na peneira as mãos Tocar o meu piano, pôr no miralão A porra colada e bebendo cachaça Quando era gravado, quando a vaqueira massa Se eu vou comprar negar, vou vir a fazenda Salar o meu cavalo, entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, desculpa que safadão Eu tô comprando negar, vou vir a fazenda Salar o meu cavalo, entra na vida de vaqueira Salar o meu cavalo, entra na vida de vaqueira